Gálatas capítulo 5 versículos 22 e 23 está escrito Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Contra essas coisas não há lei Hoje eu quero falar de um dos frutos do Espírito Santo que é a paciência Em um mundo cada vez mais agitado e que exige de nós muita agilidade e rapidez em tudo que fazemos A paciência se torna uma virtude cada vez mais difícil de cultivar Nós vivemos cercados por pressões e exigências que muitas vezes nos deixam impacientes e irritados Só que como cristãos nós somos chamados a cultivar os frutos do Espírito Entre os quais está a paciência Hoje eu quero falar sobre isso A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira E eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus Eu peço que você dê o like no vídeo Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E ative o sininho das notificações Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no Youtube Se você quiser apoiar esse ministério Seja membro do canal No final da mensagem eu quero orar por você Quero orar pela sua família Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários O seu pedido de oração E escreva a seguinte frase Eu serei paciente Amém? Escreva isso pela fé Eu serei paciente A paciência, conforme mencionada na Bíblia Não é somente uma espera passiva Ela é uma disposição ativa de suportar as dificuldades Com tranquilidade e confiança em Deus A palavra grega usada para a paciência em Gálatas É macrotumia Que significa longanimidade Resistência diante das provações A Bíblia nos oferece outras instruções E exemplos de paciência Em Provérbios capítulo 14, versículo 29 Salomão escreveu Quem é paciente Mostra grande discernimento Mas quem é precipitado Revela insensatez Esse versículo destaca a sabedoria Que acompanha a paciência E como a impaciência pode levar a ações insensatas Salmos 37, versículo 7 Diz assim Descanse no Senhor E aguarde por ele com paciência Não se aborreça com o sucesso dos outros Nem com aqueles que maquinam o mal Aqui o salmista nos incentiva A confiar no tempo de Deus E não nos deixar abater Pela ansiedade ou pela inveja Provérbios 16, versículo 32 Ainda diz assim Melhor é o homem paciente do que o guerreiro Mais vale controlar o seu espírito Do que conquistar uma cidade A palavra de Deus está nos dizendo Sobre o valor da paciência e do autocontrole aqui Colocando essa virtude Acima da conquista física A Bíblia está repleta de exemplos De pessoas que demonstraram paciência Diante das adversidades Jó é um dos maiores exemplos de paciência Apesar de perder tudo Seus bens Seus filhos Sua saúde Ele permaneceu fiel a Deus A história dele é um testemunho De como a paciência Pode ser recompensada Abraão também Teve que ter paciência Ele esperou muitos anos Pelo cumprimento Da promessa de Deus De dar a ele um filho A sua paciência e sua fé São exemplos de confiança No tempo de Deus Agora, e quando nós somos impacientes O que pode acontecer? A impaciência pode trazer sérias consequências Para nossas vidas E para os nossos relacionamentos Provérbios capítulo 15 verso 18 Diz assim O homem irritável provoca dissensão Mas quem é paciente acalma a discussão A falta de paciência pode levar a conflitos e discórdias Enquanto que a paciência promove a paz Eclesiastes capítulo 7 versículo 9 Ressalta Não te apresses em irarte Porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos Salomão mais uma vez está nos lembrando aqui Que a impaciência pode nos levar a ira Que é algo que habita no coração de pessoas tolas Nós precisamos cultivar a paciência irmãos E isso é um processo que requer a ajuda do Espírito Santo Quando você perceber que está se tornando uma pessoa impaciente Faça três coisas Primeira Ore e reflita na palavra do Senhor Crie esse hábito na sua vida Pedir a Deus por paciência E meditar na sua palavra Nos fortalece, nos guia, nos alivia a atenção A segunda coisa é a atitude Enfrentar situações desafiadoras Com uma atitude de paciência Aprendendo a responder com calma Com compreensão Com empatia Pode te ajudar muito nesse processo E a terceira coisa é confiança em Deus Confiar que o Senhor está no controle E que o tempo de Deus É perfeito Que Deus não falha Tudo isso pode te ajudar a manter a paciência Diante das incertezas que você tiver que enfrentar Ter paciência com as pessoas Ter paciência diante das situações Viver com paciência Tudo isso é um grande desafio Mas com a ajuda de Deus Ela pode sim ser cultivada em nossos corações Paciência não é só uma virtude É uma necessidade No nosso caminho espiritual Ela nos ajuda a lidar com as adversidades A melhorar os nossos relacionamentos E a viver de acordo com a vontade de Deus Nesse momento eu quero orar por você Senhor meu Deus e meu Pai Nós te agradecemos por mais um dia de vida Te agradecemos pelo ar que respiramos Pelo nosso alimento Agradecemos ao Senhor pela nossa saúde Pela nossa visão Pela nossa audição Por todas as bênçãos, ó Deus Que muitas vezes passam despercebidas por nós Te agradecemos pelo nosso teto Pela nossa família Pela nossa cama E nessa manhã Especialmente Queremos te agradecer pela tua palavra Que nos instrui e nos guia Eu peço que o Senhor nos dê paciência Eu peço que o Senhor dê paciência A essa irmã que está me ouvindo A esse irmão Que está clamando ao Senhor Que através do teu Espírito Santo Nós possamos ser mais pacientes Mais mansos Humildes e compassivos Que os frutos do Espírito Sejam reais Sejam evidentes na nossa vida Ajuda-nos Pai a viver com amor Ajuda-nos a ter alegria Ajuda-nos a conservar a paz no nosso coração A ter paciência Diante de todas as situações Que tivermos que enfrentar Nós queremos refletir a tua luz Em tudo o que fazemos E em tudo o que dissermos Eu apresento diante do Senhor Cada pedido de oração Que foi mencionado aqui nos comentários E peço que segundo a tua vontade Cada necessidade aqui Seja suprida Para a glória do teu nome Ministra Pai A tua cura Sobre aqueles que enfrentam Enfermidades Conceda a restauração A esse casal Que tem passado por uma crise No seu relacionamento Não permita que Esse casamento se acabe Em nome de Jesus Abre as portas Meu Pai Para aqueles que Estão passando por um tempo De dificuldade Por causa do desemprego Que nada falte nessa casa Que esse tempo de escassez Possa terminar Que eles possam experimentar Um tempo de provisão E de abundância É por isso que eu oro E desde já te agradeço Em nome de Jesus Amém Já está à venda O novo livro devocional Do Minuto com Deus Com uma mensagem Para cada dia do ano O link para você adquirir Vai estar aqui Na descrição do vídeo E no comentário fixado Compartilhe essa mensagem Ela pode mudar A vida de alguém Deus te abençoe Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira Esse foi mais um Minuto com Deus Você que é membro Do canal Minuto com Deus Aqui no Youtube Tem a versão compacta Dessa mensagem Na playlist exclusiva Para os membros do canal Você pode entrar lá Baixar a mensagem Compartilhar com Os seus contatos Do WhatsApp Com os seus grupos E com as suas listas De transmissão E agora Eu convido você A continuar Refletindo Na palavra de Deus Sendo Abençoado E edificado Por mais um Minuto com Deus Mateus capítulo 9 Do verso 35 ao 38 Está escrito Jesus ia passando Por todas as cidades E povoados Ensinando nas sinagogas Pregando as boas novas Do reino E curando todas as Enfermidades e doenças Ao ver as multidões Teve compaixão Delas Porque estavam Aflitas E desamparadas Como ovelhas Sem pastor Então disse Aos seus discípulos A Seara É grande Mas os trabalhadores São poucos Peçam Pois Ao Senhor Da Seara Que envie Trabalhadores Para a sua Seara No capítulo 9 Do Evangelho De Mateus Nós encontramos Essa passagem Tão tremenda Que revela O coração Compassivo De Jesus E a sua missão Incansável De trazer Cura E salvação Para o mundo Jesus Percorre Cidades E povoados Ensinando Pregando E curando A sua compaixão Pelas multidões Aflitas E desamparadas Leva Ele A chamar Seus discípulos Para uma tarefa Importantíssima E essencial Pedir ao Senhor Da Seara A Deus Que envie Trabalhadores Para a colheita Hoje eu quero Refletir Nessa passagem Junto com você A paz do Senhor Meu querido irmão Minha querida Irmã Quem fala aqui É o pastor Edivaldo Oliveira E eu quero Convidar você Para mais uma Reflexão Do Minuto com Deus Você já sabe Como é Nós Lemos a Bíblia Nós Discorremos Sobre o tema E depois Nós oramos Juntos Uns pelos outros Por isso Eu peço Que você Dê o like No vídeo Através do seu like Nós conseguimos Alcançar milhares De pessoas Todos os dias Se você está chegando Hoje aqui Seja bem-vindo Seja bem-vinda Saiba que você Pode contar Com a minha Oração Eu peço Que você Se inscreva No canal E ative O sininho Das notificações Porque assim Você vai ser avisado Toda vez que eu Postar Um vídeo novo No final Da mensagem Eu vou orar Por você Eu vou orar Pela sua família Por isso Eu peço Que você escreva Aqui o seu pedido De oração E escreva também Essa frase Escreva assim Olha Jesus Tem compaixão De mim Jesus Tem compaixão De mim Amém Irmãos Ovelhas Sem pastor Referem-se A pessoas Que estão Desamparadas E desorientadas Pessoas Que estão Vivendo Sem um norte Sem uma liderança Sem o cuidado De alguém Que possa Guiá-las Protegê-las E alimentá-las Espiritualmente Sem um pastor As ovelhas As ovelhas Estão em constante De se perderem De serem Atacadas Por predadores Ou De morrerem De fome Ou de sede Da mesma maneira Pessoas Sem uma direção Espiritual Ficam vulneráveis Aos perigos Do mundo E aos ataques Do inimigo Vivendo Sem rumo E sem propósito E Deus Usa Pessoas Para nos Guiarem Espiritualmente É interessante Perceber Que Jesus Não se Limitava A um Único Lugar Ele ia De cidade Em cidade De povoado Em povoado Levando As boas Novas Do reino E curando Todos os Tipos De Enfermidades Jesus Era movido Por um Amor Profundo E por uma compaixão Genuína Ele via A dor Das pessoas Ele via As suas lutas As suas necessidades E Jesus Não apenas Via Mas ele também Agia O profeta Isaías Escreveu No capítulo 53 No versículo 6 O seguinte Todos nós Tal qual Ovelhas Nos desviamos Cada um De nós Se voltou Para o seu Próprio Caminho E o Senhor Fez cair Sobre ele Sobre Jesus A iniquidade De todos Nós Assim como O profeta Isaías Profetizou Jesus Veio para Reunir As ovelhas Perdidas Para desviá-las Do caminho Errado E para Conduzi-las De volta Ao caminho Da vida É isso que Deus Quer fazer Na sua vida Trazer você De volta Para a Rota Certa E ao ver As multidões Jesus Teve compaixão É o que diz O texto Essa compaixão Não era somente Um sentimento De pena Mas era um amor Profundo Que o movia A ação Compaixão E empatia Andam De mãos Dadas Enquanto Enquanto A compaixão É a motivação Para ajudar A empatia É a capacidade De compreender E compartilhar Os sentimentos A dor Do outro Jesus não apenas Viu a condição Das multidões Ele se colocou No lugar Delas Ele sentiu Suas dores Suas aflições Seus medos Essa capacidade De se identificar Com a situação Das pessoas É o que nós chamamos De empatia Quando nós somos Empáticos Nós não estamos Apenas Observando O sofrimento Dos outros De longe Estamos nos conectando Profundamente Com suas experiências E com suas emoções E isso Nos move A agir Assim como Jesus foi movido A curar A ensinar E a pregar Por exemplo Em João 11 João capítulo 11 Verso 35 Jesus Vê Maria Chorando Por causa Da morte Do seu irmão Lázaro E aí o que que acontece Jesus também chorou Ele não estava Apenas mostrando Compaixão Mas estava também Demonstrando Empatia Ao sentir A dor da perda Junto com Maria E com as outras Pessoas ali Presentes E no capítulo 10 do livro De João Do versículo 14 ao 16 Jesus Ele Ele é Mencionado Como o bom Pastor Olha o que que diz Eu sou O bom Pastor Conheço As minhas Ovelhas E elas Me conhecem Assim como O Pai Me conhece E eu conheço O Pai E dou a vida Pelas minhas Ovelhas Tenho outras Ovelhas Que não são Deste aprisco É necessário Que eu As conduza Também Elas Ouvirão A minha voz E haverá Um só Rebanho E um só Pastor Louvado seja O nome do Senhor Aleluia Jesus Se dirige Aos seus discípulos Dizendo A Seara É grande Mas os trabalhadores São poucos Peçam Pois Ao Senhor Da Seara Que envie Trabalhadores Para a sua Seara Jesus Destaca A grandiosidade Dessa obra Que está Diante de nós A colheita É grande Existem Muitas almas Precisando Ouvir A mensagem Do reino Mas poucos São os Trabalhadores Dispostos A ir E esse chamado Ele é muito Importante Para nós Hoje A necessidade De trabalhadores No reino De Deus Continua Muitas ovelhas Continuam Sem pastor O mundo Ainda está Cheio De pessoas Aflitas E desamparadas Precisando Do amor E da salvação Que somente Jesus Pode oferecer Nós devemos E precisamos Pedir a Deus Que envie Trabalhadores E também Pessoas Que estejam Dispostas A serem Esses Trabalhadores A ser Esses Trabalhadores João Capítulo 10 Verso 27 Nos lembra o seguinte As minhas As minhas ovelhas Ouvem a minha voz Eu as conheço E elas me seguem Como seguidores De Jesus Nós fomos chamados A ouvir A sua voz E a seguir O seu exemplo Sendo Seus Trabalhadores Nessa grande Seara A missão De Cristo É a nossa missão A sua compaixão Deve ser A nossa compaixão O seu chamado Para a Seara É o nosso chamado Que nós possamos Responder A esse apelo Com prontidão E dedicação Sabendo Que o Senhor Da Seara Está conosco Nos guiando E nos capacitando Para essa grande obra Nesse momento Eu quero Orar por você Antes da oração Eu quero dar Um aviso Muito importante Ainda estão Abertas As inscrições Para o nosso Quinto encontro De casais Casamento Firmado Na rocha Você gostaria De experimentar Um tempo De avivamento No seu Casamento Viver os melhores Anos do seu Relacionamento Conjugal Então Dê esse presente A você E ao seu cônjuge O mês de junho É o mês dos namorados O dia 12 É o dia dos namorados Mas o mês de junho Ele já é Cheio desse romantismo Eu sugiro que você Se presenteie Dê esse presente Para você E para o seu cônjuge Venha Até Belo Horizonte No dia 28 Ao dia 30 De junho Participar Desse encontro Que será Maravilhoso Serão No máximo 75 casais E Nós estamos Numa expectativa Muito grande E Após o encontro Eu, pastor Edivaldo E a pastora Alessandra Vamos Acompanhar Pessoalmente Esses casais Durante o mês Nós teremos com eles Um tempo de oração Um tempo de Aconselhamento Para que Tudo aquilo que Eles aprenderam Durante o encontro Seja consolidado E possa ser Colocado em prática Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo E no comentário fixado Um link Para você clicar E garantir a sua vaga Presta atenção Não deixe para a última hora Porque as vagas São limitadas Amém? Nesse momento Eu quero orar por você Se você ainda não escreveu Seu pedido de oração Escreva aqui E escreva também A frase que eu sugeri Jesus Tem compaixão De mim Amém? Vamos orar nesse momento Senhor meu Deus E meu Pai Deus Todo-Poderoso Nós te agradecemos Pela tua compaixão E pelo teu amor Demonstrados Através De Jesus Cristo Reconhecemos Pai Que a Seara É grande Reconhecemos Que há muitas pessoas Aflitas E desamparadas Precisando Da tua salvação Pedimos que o Senhor Envie Trabalhadores Para a tua Seara E que nós também Possamos ser Esses trabalhadores Usados por ti Para levar As boas novas Do reino A todos os lugares Senhor Ajuda-nos Ensina-nos A sermos compassivos Como Jesus A ver as necessidades Ao nosso redor E a agir com amor E misericórdia Capacita-nos Através do teu Espírito Santo Para sermos eficazes Em nossa missão Que possamos ouvir A tua voz E te seguir Fielmente Como ovelhas Que conhecem O bom pastor Eu apresento Diante do Senhor Cada pedido De oração Que está sendo Escrito aqui Nos comentários Dessa mensagem Eu te apresento A vida Dessa irmã E desse irmão E também Das suas famílias Eu peço Que o Senhor Olhe com olhos De misericórdia Para cada pedido Mencionado aqui E segundo A tua vontade Atenda A cada um deles Pai Dá-nos Saúde Provisão Restauração Alegria Paz Conforto Tudo aquilo Que nós Necessitamos Que possamos viver Para a tua glória E sermos Testemunhas Vivas Do teu amor E do teu poder É por isso Que eu oro E te agradeço Em nome de Jesus Amém Compartilha essa mensagem Ela pode mudar A vida Ela pode mudar O destino De alguém E até De uma família Deus te abençoe Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira E esse foi mais Um minuto Com Deus Filipenses Capítulo 4 Versículo 6 Está escrito Não andeis Notificações E se quiser Apoyar o nosso Ministério Seja membro Do canal Essa mensagem No formato Compacto Está disponibilizada Numa playlist Especial Para os membros Do canal O amanhã A Deus Pertence Escreva isso Aqui nos comentários Declare isso Pela fé O amanhã A Deus Pertence E em seguida Você pode colocar O seu pedido De oração Seria bom Se nós Conseguíssemos Gravar as palavras De Filipenses 4 Versículo 6 Na nossa mente Para a gente Não entrar Em desespero Mas Deus É onisciente Ele nos conhece Por inteiro E ele sabe Que não é Que a gente Não acredite Que ele esteja Conosco O tempo todo Mas sim Que algumas Situações Que enfrentamos Abalam A nossa fé Tem coisas Que tiram sim A nossa paz O nosso sono E a nossa vontade De sair da cama Pela manhã Talvez você Está ouvindo isso E você está Passando por um Dos piores momentos Da sua vida Um dos momentos Que talvez Você nem imaginava Que chegariam E agora Nem forças Para orar Você consegue ter Tanto que O seu clamor Se tornou apenas Um choro Na calada Da noite Quando todos Já foram dormir E você Não sabe O que falar Com o Senhor Mas precisa Falar mesmo assim Deus Está te escutando E cada Lágrima Que você Tem derramado Não será Em vão Mas você Precisa Confiar Você precisa Crer Nas promessas Do Senhor E precisa Descansar Nelas Sabendo Que O amanhã Pertence Somente A Deus E tudo O que você Tem É o presente Em Mateus Capítulo 6 Verso 34 Está escrito Portanto Não se Preocupem Com o amanhã Pois o amanhã Se preocupará Consigo mesmo Basta A cada dia O seu próprio mal Sabe Quem está Dizendo Essas palavras O próprio Jesus Portanto Receba No seu coração A promessa De que Deus Está cuidando Do seu futuro Do seu amanhã Eu termino Com a palavra Liberada Pelo profeta Isaías No capítulo 41 Versículo 10 Onde o Senhor Nos diz Não temas Porque eu sou Contigo Não te assombres Porque eu sou O teu Deus Eu te fortaleço E te ajudo E te sustento Com a destra Da minha justiça Eu quero Orar por você Deus amado Deus querido Obrigado Por tua palavra Obrigado Pela maneira Simples E maravilhosa Que o Senhor Escolheu Para falar Conosco Hoje Obrigado Por nos ouvir Em todos Aqueles momentos Em que clamamos Pela tua presença Mesmo Naquelas horas Em que a nossa Oração Nem foi feita Com palavras Mas sim Com lágrimas E obrigado Por estar Nesse momento Curando O nosso interior Queremos viver Na luz Da tua presença Na luz Do teu Espírito Santo E por isso Nos entregamos A ti Nesse momento Que o Senhor Coloque no coração Dessa pessoa Que está me ouvindo Um sentimento De pertencimento A convicção De que ela É filha Filho Do Senhor Derrama Sobre ela A paz Que excede Todo entendimento Essa paz Que somente O Senhor Pode nos conceder Lembra A essa pessoa Da tua Fidelidade Nesse dia Cremos Que o futuro Ao Senhor Pertence E cremos Que o Senhor Sabe O que é melhor Para nós Eu apresento Diante de ti O pedido De oração Que cada pessoa Escreveu Aqui nos comentários E te peço Mova o sobrenatural Agora Na vida dela Não há nada Que seja impossível Para o Senhor Por isso Eu te peço Opera O milagre Na vida Dessa pessoa Pai Contempla Todas as necessidades Dessa família É por isso Que eu oro E te agradeço Em nome de Jesus Amém Compartilhe Essa mensagem Ela pode mudar A vida de alguém Deus te abençoe Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira E esse foi mais um Minuto com Deus Filipenses capítulo 1 Versículo 6 Está escrito Estou convencido De que Aquele que começou A boa obra Em vocês Vai completá-la Até o dia De Cristo Jesus A paz do Senhor Meu querido irmão Minha querida irmã Quem fala aqui É o pastor Edivaldo Oliveira E eu quero convidar você Para mais um Minuto com Deus Dê o like no vídeo Se inscreva no canal E ative as notificações Irmãos Olha que palavra Abençoada Eu amo Essa passagem bíblica Porque Ela me conforta muito Paulo está dizendo Que Ele tem certeza De que a obra Que Deus começou Na vida Daquelas pessoas Seria completada Se você chegou Até esse vídeo Em busca De uma resposta De Deus De uma palavra De Deus Para a sua vida Eu quero te dizer Uma coisa Não desanime Quando você Perceber Que Ainda existem Muitos problemas A serem resolvidos Muitas pendências Porque a obra De Deus Na sua vida Ainda não Acabou A transformação Que Deus Quer fazer Em nós Ela pode demorar Uma vida inteira Nós demoramos Uma vida toda Para termos Um caráter Transformado Para sermos Cada vez Mais parecidos Com Jesus E não Desanime Se você Cair em tentação Se você Pecar Porque o mais Importante É você Compreender Que você Está Num processo Você está Em santificação Um processo Onde você É transformado Por Deus A medida Que você O busca A medida Em que você Se arrepende E decide Mudar de vida Por isso Não deixe De perseverar Amém? Não desista Da caminhada Com Deus Você Que já Entrou Por essa Porta Você não Pode mais Sair Deixe Que Jesus Complete Essa obra Muitas Vezes A nossa Vida Não prospera Porque nós Ainda temos Algo Mal resolvido Dentro do Coração Com isso A ansiedade A preocupação Roubam A nossa Alegria E nós Não conseguimos Sair do Lugar Mas o que É que nós Devemos Fazer Então Devemos Nos voltar Para Deus Porque Ainda que A gente Se sinta Incompleto Ainda que A nossa Vida Pareça Sem sentido Deus Deus Vai Completar Os seus Planos Em nós Quando nós Recebemos A Jesus Como nosso Senhor e Salvador A Bíblia diz Que o Espírito Santo Começa A trabalhar No nosso coração E é isso Que Deus Quer fazer Na sua vida Receba Essa palavra Em nome De Jesus E nesse momento Eu quero Orar por você Pai amado Pai querido Nesse momento Nós nos reunimos Aqui para buscar A tua presença Para buscar A tua face Para ouvir A tua palavra E hoje Senhor Nós compreendemos Que tu vais Completar Essa boa obra Que o Senhor Começou em nós E por isso Nós somos gratos Pela fé Nós tomamos Posse Da tua palavra E cremos Que aquilo Que o Senhor Começou Será acabado Que o Senhor Possa nos ajudar A lidar Com todas As pendências Que temos Para resolver Todas as situações Que estão Fora do nosso controle Aquelas situações Que muitas vezes Nos deixam Tristes Preocupados Que o Senhor Nos ensine A depender Somente de ti Eu quero Apresentar Diante do Senhor A vida Dessa pessoa Que pela tua Graça e misericórdia Foi alcançada Por essa mensagem Que o Senhor Complete a obra No coração dela Que o Senhor Supra cada necessidade Dessa família Que o Senhor Preencha O vazio Desse coração Com o teu amor Com a tua paz Com a tua alegria Sustenta Senhor Os teus filhos Vá ao encontro De cada necessidade E opera Um milagre Opera a cura A restauração A libertação E a salvação É por isso É por isso que eu oro E te agradeço Em nome de Jesus Amém Receba essa palavra No seu coração Deus ainda não terminou A obra que ele começou Na sua vida Compartilhe essa mensagem Porque ela pode mudar O dia de alguém Deus te abençoe Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira E esse foi mais um Minuto Com Deus Permaneça aqui na mensagem Ela já vai continuar Antes eu quero te lembrar Que a oração É a nossa maior arma Contra o inimigo Quando oramos Nos conectamos Diretamente com Deus E somos levados Para o campo espiritual Lá Estamos Seguros E protegidos Pelo Espírito Santo Se você crê nisso E está em busca De orações Poderosas De livramento Proteção Bênçãos E quebrantamento Siga o nosso Mais novo canal Orando sem parar Lá Todos os dias Você terá Orações Focadas em várias áreas Da sua vida Família Casamento Vida profissional Vida sentimental Oração dos salmos Oração para insônia E muito mais Se inscreva Assista um vídeo E deixe um pedido De oração Se você gostar Muito E achar que vale a pena Compartilhar com alguém Faça isso Envie nos seus grupos E abençoe Outras pessoas O link do canal Está fixado Aqui nos comentários Muito obrigado Por fazer parte Da nossa rede De canais Esse ministério Só pode existir Por sua causa Deus abençoe Sua vida Grandemente Hebreus capítulo 12 Versículo 11 Está escrito Nossos pais Nos disciplinavam Por um curto período Segundo lhes parecia melhor Mas Deus nos disciplina Para o nosso bem Para que participemos Da sua santidade Nenhuma disciplina Parece ser motivo De alegria No momento Mas sim De tristeza Mais tarde Porém Produz Fruto de justiça E paz Para aqueles Que por ela Forem exercitados A paz do Senhor Meu querido irmão Minha querida irmã Quem fala aqui É o pastor Edivaldo Oliveira E eu convido você Para mais uma reflexão Do Minuto com Deus Dê o like no vídeo Se inscreva no canal E ative as notificações Se quiser apoiar Esse ministério Seja membro do canal Irmãos Assim como Nossos pais Nos disciplinam Quando a gente Faz alguma coisa errada Deus também Nos corrige Quando ele percebe Que nós estamos Começando a querer Nos afastar Da presença dele Sabe Quando você sente Aquela culpa No seu coração Isso na verdade É um ótimo sinal Isso revela Que você É filho de Deus E que o Espírito Santo Está te convencendo A voltar Para a presença Do Pai Eu sei que isso Não é um sentimento Agradável Como nós acabamos De ler aqui Em Hebreus O primeiro sentimento É de tristeza Mas depois Vem uma alegria Por ver que Deus Está trabalhando Na nossa vida Ele está nos chamando Para viver Em santidade Eu não sei Como foi O seu dia Ontem Ou como será O dia de hoje Eu não sei Eu não sei Quais são as lutas Que você tem Enfrentado As tentações As provações Mas eu quero te dizer Uma coisa Deus está olhando Para você E Ele não vai Te abandonar O Senhor O Senhor está contigo Nos momentos bons E também nos maus momentos A palavra de Deus É o que te sustenta Nos dias difíceis A Bíblia diz A Bíblia diz que Pedro andou Sobre as águas Por alguns momentos Mas ele falhou Porque começou A olhar Para o lado Para os ventos Contrários Ele viu As tempestades E por causa disso Começou a afundar Talvez você esteja Se afundando No pecado Nos vícios Em coisas Que não agradam A Deus Mas você Pode fazer Como Pedro Você pode Clamar Mestre Socorre-me Socorro Jesus E a Bíblia diz Que no momento Em que Pedro Orou Jesus Demonstrou Sua misericórdia E o salvou Porque Jesus Não veio Para nos condenar Para apontar Os nossos pecados Ele veio Para carregar Os nossos fardos Gálatas Capítulo 6 Versículos 1 e 2 Diz que Se nós Se nós Vermos Alguém Fazendo Alguma coisa Errada Nós não devemos Julgar Essa pessoa Mas nós Devemos Dar a ela O suporte Devemos Carregar Os fardos Uns dos outros Porque Porque foi isso Que Cristo Fez Por nós Jesus Estendeu a mão Para Pedro E o trouxe De volta Pense agora No quanto você Está distante Do Senhor E lembre-se De uma coisa Você Só vai Só vai ser Forte Se estiver Unido Com Deus Deus Se importa Sim Com as suas Falhas Mas sabe Com o que Ele mais Se importa Quando você Não O busca Quando você Não Busca A presença Dele Aí sim Deus Começa A se Preocupar Nesse momento Eu quero Orar por você Escreva Aqui nos comentários O seu pedido De oração Senhor Meu Deus E Pai Eu coloco Diante de ti A vida Dessa irmã E desse irmão Que estão me ouvindo Agora Pai Com o coração Apertado Porque o Senhor Falou conosco O Senhor Derramou Da tua graça Nesse momento Sobre nós Eu peço Que o Senhor Visite Essa pessoa Que Teve Uma semana Tão conturbada Uma semana Na qual o inimigo A pressionou De todos os lados O inimigo Soprou Ventos contrários Sobre ela Mas o Senhor A livrou O Senhor Nos concedeu Livramento O Senhor A abençoou E hoje Essa pessoa Está aqui Firme De pé Porque o Senhor A tem sustentado E a tua palavra Diz que o Senhor É fiel Para sustentar O fraco Para fortalecer Os joelhos Que antes Viviam tropeçando Nós te agradecemos Pela tua disciplina Que é a expressão Que é a expressão Do cuidado Do Senhor Conosco Que possamos Aprender A cada erro E não cometê-los mais É por isso Que eu oro E te agradeço Em nome de Jesus Amém Compartilha Essa mensagem Ela pode mudar O dia de alguém Deus te abençoe Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira Esse foi Mais um Minuto Com Deus Deus te abençoe Deus te abençoe